Nesta segunda-feira, em Três Lagoas, o dia amanheceu ensolarado, com um aumento de nuvens aí no início da manhã. Registrando, gente, mínima de 24 graus e a máxima pode chegar aos 39 graus. Segundo o Centro de Previsões Climáticas, tem previsão de pancada de chuva hoje à tarde e também à noite. Será que ela vem? Bom, tomara, né? A gente sempre está precisando de uma chuvinha. Vamos dar um pulo lá fora para saber como estava o tempo hoje de manhã. Olha essas imagens da natureza do Mato Grosso do Sul, que o nosso repórter cinematográfico Max Silva fez para a gente na manhã dessa segunda-feira, iniciando a semana com o tempo aberto aqui em Três Lagoas. As folhas não se movimentam muito, porque aqui em Três Lagoas é muito difícil correr aquele ventinho, né? Mas nós temos tempo aberto aqui em Três Lagoas, aquela chuva rápida aí no decorrer do dia, hoje e também amanhã, gente. Amanhã o tempo e o clima não fica muito diferente de hoje. Tem previsão de chuva rápida durante o dia e também durante a noite. Se está chovendo, está bom, né? A gente tem que agradecer essa chuvinha que está vindo para cá. Vamos conferir, então, a previsão do tempo aqui para Três Lagoas e também para as demais cidades aqui da região leste. Três Lagoas tem mínima de 26 e máxima de 37 amanhã. O dia prevalece ensolarado, apesar de pancadas de chuva. Brasilândia, bem parecido, mínima de 26, máxima de 37. Água clara, mínima de 21, máxima de 37 também. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 21 graus e a máxima de 37. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 38. E Inocência, mínima de 24 e máxima de 35 graus.